E aí pessoal, começando uma live aqui, deixa eu esperar o feedback do YouTube como sempre para ver se vai aparecer, deixa eu colocar o som aqui, tudo certo, e aí galera, duas pessoas já dois likes, aí sim, obrigado pessoal que já está aí assistindo, trocar aquela ideia no chat como sempre, aqui na Colômbia hoje é feriado, está um dia meio morto aqui hoje, mas estamos aqui fazendo live como sempre, minha ideia hoje é duas coisas simples, analisar o Bitcoin, ver o que ele fez fim de semana, eu vi aí que já dei uma olhadinha no gráfico, a coisa não está bonita, a gente está recuperando a queda, mas ainda não ficou bonito a coisa, e a outra ideia é fazer o backtest aqui com a média de 8 semanal, o famoso setup do Augusto Bax, da média de 8 semanal, testar ele em short para ver como ele tem performado no Bitcoin e em altcoins, fazendo short para ver se vale a pena, se não vale, se seria uma boa solução agora para esse bear market, para a gente saber a hora de comprar, a hora de vender, e testar as coisas, ver aqui como funciona, então, 8 pessoas já, 8 likes, olha o pessoal chegando no chat aí, voslate sempre aí, obrigado cara, tudo bem? Boa tarde mano, Bruno Silva, boa tarde cara, Vitor Carvalho, fala meu camarada, e aí Vitor, boa tarde cara, Januário bravo, salve, salve mano, boa tarde, obrigado por estar aí galera, quem não deixou like ainda, deixa o like, esse comecinho de, esse comecinho de live é, é sempre bom os likes de vocês para o YouTube, para o YouTube divulgar, Carlos está por aí também, aí Carlos, tudo bem cara? Vitor Carvalho, estou usando a estratégia desde o ano passado, a da média de 8 Vitor? Só para long, para short, como é que está? Jonas Júnior, boa tarde, boa tarde Jonas, Ricardo Alves está aí também, sempre está aí, boa tarde mano, Márcio Monteiro, e aí cara, boa tarde? Valeu pessoal, caramba, bastante gente hoje aí hein, segunda-feira está animada, aqui na Colômbia, como eu comentei, está meio morta, que hoje é feriado, mas está, o YouTube está bombando, se expresse, rapaz, seu canal é muito subvalorizado, deveria ter muito mais gente, acho que é só questão de tempo, cara, espero que você tenha razão, espero que você esteja certo, obrigado aí pelo, pelo comentário, Glauco está aí também, aí Glauco, tudo bem na sequência, ah, eu vi que ele estava fazendo live, mas não vi que estava acabando já, deu certinho então o time aqui, para a galera sair de lá e vir para cá. Maurício Massal, será que me encantarei com o setup média de 8? Cara, eu espero que sim, Maurício, mas eu sei que você curte uns day trade louco aí, eu não sei se a média de 8 vai servir para você, mas vamos dar uma olhada hoje aqui junto. Guarnieri Santi, boa tarde Guarnieri, obrigado também por estar aí, cara, sempre por aí. Bom, deixa eu tirar o telegram da tela aqui, eu já compartilho a tela com vocês. Aqui já coloquei o gráfico, vou compartilhar a tela aqui. Vou narrando quando eu vou fazendo as coisas, porque depois eu esqueço de compartilhar a tela, então, tenho que narrar por enquanto, até o Pedro, já faz quase um mês que eu estou fazendo live diário e ainda não peguei as manhas aqui de ficar trocando tela. Queria perguntar uma coisa para vocês também, eu sempre assisto as lives depois para ver se foi tudo certo, e o chat na tela, o que vocês acham do chat assim? Está muito pequeno? Ou está bom? Vocês conseguem ler quando eu coloco na tela assim? Tipo, o do Vozlat aqui, vocês conseguem ler? Porque me pareceu pequeno, principalmente no celular, às vezes parece que está muito apertadinho, não sei. Eu preciso achar, talvez procurar outro aplicativo que me ajude com isso, porque esse parece que se eu aumento mais ele dá uma estourada, dá uma pixelada. Ó, o Vozlat mandou aí, fala, bom, coloca o indicador no gráfico, Everything Bitcoin, Kiosk Trading. Eu vou colocar para deixar na tela aqui, Vozlat, para a gente ver depois. Primeiro eu quero ver, fazer uma análise técnica do Bitcoin hoje, né? Ver o que ele fez no fim de semana. Mas eu vou deixar na tela esse que você comentou aí, porque você sempre manda umas coisas loucas aí. Everything. Aqui, esse aqui. Vou deixar na tela, daqui a pouco a gente vê. Vou deixar até aqui, sem carregar, para ficar surpreso. Bruno Silva disse que o chat está bom. Glauco disse que aumenta um cadim. É que se eu aumento, Glauco, vou tentar aumentar aqui. Para mim dá a impressão que ele dá uma estourada. Eu aumentei aqui o que eu consegui. Me passa a impressão que ele dá uma pixelada se eu aumento. Mas vamos deixar assim hoje, para fazer o teste? Vou deixar o chat assim hoje, para ver o que acontece. O João está aí também. E aí, João, tudo bem, cara? Like clicado. Obrigado, João. Márcio Monteiro disse que está... Acredito que o sim é aqui porque está bom, né? O Januário disse que no celular é pequeno. É, eu aumentei uma mentada boa aqui agora. Acho que deu mais que dobrou a parada aqui. Vamos ver se resolve, galera. Se dá uma melhorada. Vamos ver se assim resolve. Aqui ficou top. Vou te mandar um print. Valeu, Glauco. Manda lá para eu dar uma olhada. É que me dá a impressão que fica pixelado. As fotos ficam meio pixeladas. Mas vamos acertando aos poucos, né? É que eu acho que vou ter que pegar um aplicativo diferente. O Glauco me mandou foto no WhatsApp aqui. É, ficou legal mesmo na foto. Está legal. Para o desktop, né? Bom, galera. Então, deixando a questão do... Visual do chat. Acho que quando mandar uma mensagem grande, não sei se vai cortar. Mas a gente vai testar aos poucos aí. Bom, então vamos ver o Bitcoin aqui. Estou com o Bitcoin na tela já. Gráfico diário, né? Vou colocar a informação que a gente tem colocado nas últimas análises, que é os nossos últimos recursos, né? Que é a média semanal, né? Eu gosto de usar esse indicador aqui. O Moving Average Ribbon. Ele tem bastante opção legal. E vamos colocar a linha, né? No topo do ciclo anterior, né? Que é aqui, mais ou menos, né? Como eu sempre comento com vocês, né? O suporte e resistência é uma região elástica, né? Não é uma região... Não é um número, né? Um suporte e uma resistência não é um número. É uma região. Por isso que eu não me atento tanto aqui a colocar exatamente no valor do topo, né? Porque realmente é... O suporte e resistência é uma região elástica, né? A gente poderia colocar essa linha aqui embaixo, no fechamento dos candles para ser mais preciosista, né? Então, eu vou deixar aqui no fechamento do corpo do candle que formou o topo histórico de 2017, tá? E vamos ver agora aqui o que está acontecendo. Vou colocar a média de 200 semanal. Aqui nos inputs, eu tiro essa, deixo essa e agora aqui eu seleciono semana. Olha lá, está lá a linha. Deixar essa linha um pouquinho mais visível. Ah, ele não dá a opção de eu engrossar a linha aqui. Beleza, vamos deixar a laranjinha aqui, né? Ó, o Januário disse que ficou melhor. O Januário acho que está vindo pelo celular, né? Que você comentou aí, Januário. Então, massa, cara. Vamos ver daqui a pouco quando chegar uma mensagem grande. Alguém de vocês aí me manda... Enche os 200 caracteres do comentário aí para a gente fazer um teste. Vai dando espaço e enchendo os 200 caracteres para ver aí. Pode ser qualquer... Qualquer caractere, só para a gente testar. Bom, eu vou... Então, aqui, né? Diário do Bitcoin. Essa linha laranja é a média semanal de 200 semanas. A gente está abaixo dela. E aqui embaixo, a linha vermelha, a região de suporte do topo anterior. Como eu comentei com vocês, né? Bitcoin nunca rompeu e continuou a tendência abaixo do topo do ciclo anterior. Então, ainda não aconteceu aqui. A gente teve um rompimento aqui na sexta, né? Dia 18... Não, mentira. Sábado. Dia 18 foi sábado. A gente rompeu. Chegou até os 17.600, ó. Infelizmente, eu não consegui comprar nesse patamar. Queria muito ter comprado, mas... Perdi a oportunidade. Acho que a gente vai ter mais oportunidades de comprar nesse valor. Caramba, Augusto Baques está no meu chat, cara? Fala, fofa. Funciona. Mas a galera vai perder os pilas. Abração. Caramba, que honra, Augusto, você por aí. Obrigado, cara. Vou fazer o backtest com o... Com aquela estratégia que a gente... Que eu fiz aquele vídeo, né? Aquele vídeo que você revisou no seu canal. Vou usar o mesmo sistema para a gente fazer o backtest sistemático para short. Legal que você está aí, cara. Abração. Ó, o pessoal já viu. Olha a fofa no chat. O João está aí. Vixe Maria, Augusto, além da Bax na área. É, cara. Estou ficando importante, hein? Obrigado, Augusto. A coisa aqui ficou chique, ó. Olha a fofa aí. Coloca. Olha o cara aí. Eu te acompanho. Caramba, cara. Que honra, Augusto. Obrigado, cara. Aquele vídeo que você fez no seu canal. Aquela live, né? Que você mostrou o meu vídeo no seu canal. Mudou a minha vida. Simplesmente assim. Mudou a minha vida. Não tenho outras palavras para dizer além disso. Obrigado, Augusto. Obrigado mesmo. André Ferreira. Sempre vejo a reprise. Hoje eu estou na live. Legal, André. Massa que você está por aí, cara. Esqueci desligar o microfone para tossir. Foda. É, bom. Então, isso aqui é o que eu tenho mostrado para vocês ultimamente, né? Bitcoin nunca rompeu o topo do ciclo anterior. Não quer dizer que porque ele está segurando, não quer dizer que ele não vai romper. Nem que seja a primeira vez. A primeira vez pode acontecer, né? Ele pode acontecer de romper para baixo. Não tem nada que só porque nunca aconteceu antes, não quer dizer que ele não vai acontecer nunca, né? Isso é algo muito importante. Na análise técnica a gente fala muito de estatística, né? E probabilisticamente isso nunca aconteceu antes. Mas não quer dizer que nunca vai acontecer. Então, a gente só trabalha com a estatística. Marcia Monteiro, minha idade impressora, que isso? Ficou muito legal aquele vídeo, parabéns. Quando eu voltar a gravar Domingão, eu te chamo. Caramba, Augusto. Que honra, cara. Obrigado. Obrigado mesmo. Vou ficar... Ficarei atento. Obrigado, Augusto. Domingão é muito bom, cara. Eu sempre acompanhava o Gaú. Você e o Caio juntos são muito engraçados, cara. É foda. Bom, então aqui eu fiquei até desconcertado de estar com o Augusto na minha live agora. Até perdi a linha de raciocínio aqui. Bom, mas enfim, a questão da média de 200 e o topo histórico, né? A gente está se sanduichando aqui, né? É o que eu comentei com vocês. Eu tenho a esperança de que a gente lateralize aqui. Eu tenho a esperança que essa região aqui seja similar à região de 2018, né? Eu tenho a esperança de que seja similar ao que aconteceu aqui, nessa região aqui. Que foi uma região em que o Bitcoin lateralizou em cima da média de 200. Se a gente coloca o gráfico da BLX, a gente consegue traçar a média de 200 semanas nessa região. Ó, então o gráfico da BLX aqui, ó. Eu tenho esperança que o que a gente está acontecendo hoje seja similar ao que aconteceu aqui. De 2018 até 2019, né? Então eu tenho esperanças que o que está acontecendo hoje seja similar, tá? Espero que eu esteja certo. Não quer dizer que eu estarei certo, né? Mas eu espero estar certo com relação a isso porque eu não gostaria de ver Bitcoin muito mais barato que isso, né? Seria difícil. Apesar de eu acreditar que o Bitcoin vai romper o topo histórico que ele já rompeu, que ele já fez, né? Seria muito difícil para mim, psicologicamente, ver ele abaixo disso. Mas pode acontecer. Augusto continua aí depois da live. Beleza, Augusto. Obrigado, cara. Bom, então aqui... Se a gente ver aqui essa região em 2018, né? Ele segurou o fundo do bear market, foi justamente em cima da média de 200 semanal. Essa região aqui, ele lateralizou por... Ó, daqui até aqui, ele lateralizou por 133 candles diários. Então, eu gostaria, né? Que isso acontecesse novamente. Apesar de que aqui a gente já está começando a lateralizar abaixo da média e a gente está segurando no topo histórico do ciclo anterior, né? Então, a gente está formando... Esse engolfo aqui foi ontem, né? O BLX não mostra o candle atual, né? Ele não mostra o candle de hoje, mas esse aqui formou um engolfo de alta em cima do topo histórico do ciclo anterior, né? Bom, não quer dizer muita coisa essa região, né? O mundo continua em queda, o mundo continua em bear market. O Bitcoin está em tendência de queda fortíssima, né? Não tem nem o que falar. Tem uma linha de tendência aqui, tem outra linha de tendência aqui, né? Não tem muito que... Não tem muito onde se agarrar, né? A única coisa que a gente pode se agarrar é essa linha laranja, que é a média de 200 semanas, e o topo histórico do ciclo anterior. Não tem muito além disso. Se ele rompe aqui, faz o pullback e continua a tendência de baixa, seria a primeira vez na história que a gente continua a tendência de baixa abaixo do topo do ciclo anterior. E a gente não teria muito onde parar, né? Não teria muito onde saber onde pode parar isso aqui. E o cenário macroeconômico mundial tende a indicar que isso pode acontecer, né? Mas como eu comentei, tenho esperanças de que a gente lateralize aqui, nessa região, para repetir o que aconteceu em 2018-19, que foi quando a gente lateralizou na região da média de 200 semanas, né? Fora isso, não tem muito o que dizer, né? Esperar para ver se ele vai lateralizar ou se ele vai romper de vez. Leonel, eu só sempre fico a impressão de que Bullrun começará pouco antes da sinalização de parada do aumento de juros. Pode ser, né, cara? Mas a gente teria que ter um decréscimo da... Opa, bati no microfone aqui. A gente pode ter um decréscimo suave no aumento de juros, né? Porque os Estados Unidos aumentou os juros em 0,75%, eu acho que foi pela primeira vez, se eu não me engano, né? No passado recente. Então, se ele começa a fazer um aumento menor, né? Tipo, um aumento de 0,25, um aumento de 0,5, talvez já comece a melhorar mesmo. Tem razão, né? Até começar a vir a diminuição dos juros, né? Isso pode ser... Mas o foda é saber quando, né? Quando que vai acontecer isso. Marcelo Longini, motivação empreendedora. Boa tarde, boa tarde, Marcelo. Obrigado por estar aí, cara. Jefferson, o fundo mais fundo tem sido a média de 300 semanas. 300 semanas? Eu vou colocar ela para a gente ver aqui, Jefferson. Voslat, média não é barreira. Voslat não acredita em média, né, Voslat? Eu acredito. Você não viu o vídeo que eu fiz, né? Pelo jeito. Depois você procura aí no canal o vídeo que eu fiz da eficiência das médias. Tá, Voslat? Lá tem... Eu mostro lá. Tem média que funciona 60% das vezes. Algumas até mais. Marcelo... Marcelo Longini. Longoni. Longoni. BTC descendo a ladeira daqui a pouco. Espero que não, cara. Charles P. Tamo junto. Obrigado, Charles. Obrigado por estar aí, cara. Deixem like aí, galera. Quem não deixou like ainda. Deixem o like aí. Bom, então aqui a análise do Bitcoin, pra mim, é isso, né? Vamos colocar só a média de 300 semanas aqui, que o Jefferson disse, só pra ver o que acontece. André Salsa, boa tarde. Todos os mais pobres hoje. Eu tô mais pobre, Jefferson, desde que o Bitcoin saiu dos 40 mil. Desde esse dia eu tô mais pobre a cada dia, cara. Ó, então vamos lá. Agora a média de 300 semanas aqui. É que a média de 300 semanas, né, Jefferson? Não tem muito o que falar dela, porque não tem muito... Ela sempre esteve abaixo do preço, né? Ela nunca foi rompida. Mas ela também foi pouco testada, né? Ela foi testada uma vez aqui. No Corona Crash, né, cara? Ela só foi testada uma vez aqui. Isso aqui pode ter sido uma coincidência, né? A gente tem uma ocorrência no histórico, né? Então ela fica um pouco mais... Um pouco mais irrelevante, digamos assim. A de 200 semanas, que coincide também com o ciclo do Halving, do Bitcoin, né? 200 semanas são 4 anos. Então a média de 200 semanas, ela tem alguma lógica por trás do valor dela, né? Que a gente tá medindo a média do preço de 4 anos, né? Semanalmente. E a gente tem alguns toques dela, né? Ela foi testada algumas vezes, né? No Corona Crash ela foi testada, não houve rompimento. Aqui em 2018, que eu comentei, ela foi testada por praticamente um ano, né? Mais de um ano. Foi desde o final de 2018 até a metade de 2019, né? Então deu... É, deu praticamente um ano aqui. Ela foi testada nos bear markets anteriores, ó. Foi testada aqui, foi testada aqui, né? Então a gente tem mais evidência de que ela funciona, né? Por isso que ela é interessante da gente ver. Por isso que a gente vê que ela realmente tá... É que ela sente, né? Aqui a gente vê que ela sentiu, né? É que ela sentiu, rompeu. Confirmou o rompimento aqui nesse engolfo de baixa, né? Confirmou o rompimento. Agora ela tá ali no valor de 22 mil dólares praticamente. Então o que seria legal aqui? A gente tá segurando no topo histórico do... Do ciclo anterior, né? Que é mais ou menos aqui nos 18 mil. O legal aqui seria a gente fazer essa pernadinha de alta aqui no diário. Romper a média pra cima de novo, acima dos 200 mil. Confirmar e continuar subindo. Ou lateralizar aqui em cima, né? Essa lateralização seria muito mais legal se ela estivesse em cima da média de 200 semanas, né? E não abaixo. É... Mas enquanto isso não acontece, né? A gente rompeu ela, tá? A confirmação do rompimento dela aconteceu nesse engolfo de baixa aqui, né? Nesse aqui. Bom, vamos pro... Pro que interessa, né? Que é fazer o backtest da média de 8 em short. Jorge Luiz, boa tarde a todos. Vamos fazer o DCA. Pois é, Jorge. Eu tô querendo... Eu tô com vontade... Eu não faço DCA, né? Semana passada eu fiz minha última compra. Já devo estar uns 5 dias aí pendente pra comprar. Eu tô com vontade de acumular agora um pouquinho de dólar. Segurar um pouco esses DCA e ir tomando nota. Digo, do quanto que eu deveria comprar, né? A cada dia. E comprar tudo. Ou no rompimento da SMA 200, aqui 200 semanas. Quando romper aqui, confirmar o rompimento. Ou se ele realmente romper o fundo histórico aqui, né? O fundo... O topo histórico do ciclo anterior, né? Se ele realmente romper, eu guardar esse dinheiro que eu vou acumular aqui pra comprar quando ele parar de cair. Porque eu acho que aqui, se ele rompe pra baixo, ele pode cair bastante, né? A gente pode voltar pra 14 mil, 13 mil dólares. Então, tô pensando em acumular agora. O que eu faria em DCA pra comprar tudo. Ou quando ele romper 22 mil, ou se ele cair aqui. Porque comprar agora, né? Se eu compro de forma diária nos 20 mil e 500, ou eu guardar tudo pra comprar nos 22 mil e 500, no fim das contas não vai fazer tanta diferença. Agora, se eu acumulo e isso aqui cai, né? Rompe esse suporte. Cai lá embaixo pros 14. Aí sim faria diferença eu comprar uma boa grana lá nos 14, do que ir comprando parcelada nos 20, né? Então, eu tô pensando em fazer isso. Tive essa ideia... Esse fim de semana eu pensei nisso. Eu vou... Pensar um pouquinho mais sobre isso. Eu conto pra vocês aqui nas lives. Mas eu... Por enquanto, eu acho que é isso que eu vou fazer. Ó, o Votlácio disse que crê em confluências. É. Confluência é exatamente, né? O suporte com média costuma ser mais forte, né? Marcelo Langoni. Fábio, já estava inscrito no canal, mas esta é a primeira live que consigo acompanhar ao vivo. Gratidão por compartilhar teu conhecimento. Um forte abraço aqui do Sul e Minas Gerais. Legal, Marcelo. Massa, cara. Curta aí que... Eu gosto quando vocês dizem que a live é legal, é que vocês gostam de ver, cara. Isso me anima bastante a continuar fazendo. José Andrade. Boa tarde. Sinceramente, não consigo entender como um canal desse senão tem no mínimo 500 online. Fofo aqui, só você pode dar um up. Obrigado, José. Valeu, mano. Rafael Valderrama. Salve, mestre Fábio. Meu like está dado. Valeu, valeu, Rafa. Obrigado, mano. Fernando Abreu. Boa tarde, cara. Ó o Marcelo aí. Eu estava na live do doutor Augusto Bax e pulei pra cá depois que terminou por lá. Estou observando algumas análises informando que Bitcoin poderá cair até os 12 mil dólares. Sim, Marcelo. Exatamente, né? É isso que eu estava comentando. Se ele rompe aqui o topo histórico do ciclo anterior, não tem muito freio, né? Ele vai parar na próxima região de lateralização, né? É que foi aqui, né? Teve uma região grande de lateralização aqui, né? Que depois confluiu aqui. E é justamente a região que vai dos... Desse topo aqui, dos 11... Praticamente dos 13 mil até os 5 mil, 6 mil dólares, né? Aqui lateralizou também essa região outra vez, né? Então, se rompe o topo histórico aqui, eu acho que não tem muito freio pra ele parar, não. Ele vai até lá embaixo. E a gente vai voltar pra patamares onde a gente vai conseguir comprar Bitcoin inteiro de novo, galera. Vocês já pensaram nisso? Como ter a possibilidade de comprar um Bitcoin inteiro de novo? Da hora, né? Pode acontecer. Bom, vamos ver logo esse... Esse... Backtest da média de 8. Que eu estou até... Eu estou ansioso, porque eu não vi antes da live. Essa estratégia eu acabei de liberar pros... Pros assinantes das minhas estratégias. E... Porque eu só tinha a versão long dela. Eu nunca tinha feito a versão short. Então, a gente tem aqui, ó. Esse aqui é o backtest do long. E aqui nas configurações, a gente tem toda a parte de automação aqui em cima, né? Pra automatizar trade e tudo mais. E aqui tem... Pra fazer short, né? Precisaria colocar futuros. E precisaria ativar o short aqui. Então, ó. Antes de começar o short, né? Vamos explicar o long, né? Antes de explicar o short... Vamos explicar o long certinho. Às vezes eu fiz um vídeo já falando sobre isso, mas... De repente nem todo mundo aqui viu, né? Provavelmente nem todo mundo aqui viu. Então, vamos explicar como funciona esse setup, essa estratégia no long. Deixa eu ver aqui a configuração dela. Tá com a média de 8. Tá sem stop. Tá com 10% do capital. Tá. E tá com... O price action raro. Beleza. Já vou explicar pra vocês tudo isso. Era só pra eu ter... Ideia aqui de como funciona. Bom, então aqui... Essa estratégia é o seguinte, né? A gente tá aqui em gráfico diário. Essa estratégia é o setup do Augusto, tá? Pelo amor de Deus. Não fui eu que inventei isso, hein? Setup que o Augusto Bax inventou lá no canal dele. E... E ele sempre falava que esse setup era... É muito bom, que funcionava e tal. Então, como vocês sabem que eu faço trade sistemático, né? Fiz aqui, programei a estratégia no TradingView pra gente conseguir fazer backtest de forma sistematizada, né? Usando a ferramenta do TradingView. Pra gente ter estatísticas de como funciona esse setup e tudo mais. Então, o... Se eu não me engano, né? A forma que o Augusto explica esse setup aqui, posso estar enganado nos detalhes, mas é praticamente a gente entra comprado quando a moeda rompe a média de 8 semanal e faz um pullback em cima dela, né? Com uma figura de reversão, né? Com base em Price Action. Então, praticamente, a gente tem que estar acima da média de 8 semanal e fazer uma figura de reversão ou de confirmação de alta com base em Price Action, tá? É... Aqui... A gente tem uma figura aqui. Essa aqui é um engolfo de alta, né? Esse candle aqui é um engolfo de alta. Por isso que ele deu o sinal, né? A gente rompeu a média de 8 aqui. Fez a correção em cima. E no fundo da correção, a gente entrou no rompimento desse engolfo de alta aqui. Rompimento não, no fechamento, perdão. Se a gente faz uma análise de Price Action nessa região aqui, né? Do jeito que eu tenho mostrado pra vocês aqui nas lives. Ó, eu pego aqui a correção de FIBO, FIBO Retracement, e traço a pernada, né? Eu sempre falo pra vocês que eu vou pela pernada de alta. Então, por exemplo, a gente pega aqui desse fundo, traça até o topo, e a gente vê que essa correção, ela veio até a região dos 382 de FIBO, né? Essa linha amarelinha aqui. E em cima da região de FIBO, a gente fez um engolfo de alta. Aí ele deu o sinal. Então, tá vendo como coincide muito o sinal com uma análise de Price Action? Essa é a ideia do setup. Então, aqui, né? Deu a entrada. E entra aqui, e o setup só vai sair quando ele fizer uma figura de reversão abaixo da média de 8, né? Então, olha esse trade, né? Que coisa mais maravilhosa, né? Teria entrado aqui, teria saído aqui. 270% de lucro. E, ó, olha só a hora que ele sai, né? Rompeu a média de 8 para baixo, fez a correção, e aqui foi um falso rompimento, né? Ele entrou aqui na esperança de ser uma confirmação da queda, porque ele fez aqui um preço de fechamento de reversão, né? Esse aqui no vermelhinho é um preço de fechamento de reversão, que é uma figura de Price Action, né? E vendo aqui também a análise de FIBO, pegando a pernada de baixa, daqui até aqui, a gente vê que ele corrigiu até o 618 de FIBO, que é uma correção forte, né? É uma correção onde a gente normalmente espera que ele corrija, então, uma figura de reversão em cima da correção de 618 de FIBO, né? Que é a linha verdinha aqui, é uma correção e é uma entrada forte, né? Então, ele fez aqui tudo o que a gente precisava que ele fizesse para confirmar que ele ia continuar caindo, só que ele nos enganou aqui redondamente, né? Nos enganou aqui, a gente fechou o trade e logo em seguida ele voltou a romper a média de 8 e voltou a fazer uma pernada de alta e outra figura de reversão aqui. Então, aqui por mais que a gente tenha saído do trade de uma forma que o mercado continuou subindo, a gente perdeu uma alta aqui de 20% somente, né? Depois já teria entrado de novo. Então, realmente, é muito eficiente, né? Ficou muito legal aqui essa estratégia. E o setup nem se fala, né? Funcionou muito bem. Então, é assim que ele está para a long, né? Ele identifica de uma forma sistemática as figuras de price action que normalmente a gente identificaria no olho, né? Identificaria analisando o mercado. Aqui, para fazer isso de forma sistemática, óbvio que eu tive que fazer algumas simplificações, né? Que é identificar um engolfo, identificar um pin bar, uma figura de reversão, um preço de fechamento de reversão. Então, nunca vai ficar perfeito, né? Então, ele é uma simplificação do que seria o setup do Augusto, né? Então, é assim que ele funciona para a long. E no long, né? Só para fechar esse assunto, aí eu já vou ouvir o chat, que eu vi que vocês escreveram um monte de coisa aí. Só para fechar esse assunto do long, a gente tem aqui as estatísticas, né? Então, essa estatística aqui, ela pega todo o gráfico histórico do Bitcoin no diário, ó. Desde lá de trás, desde 2010 o primeiro trade. Então, ele pega todos os trades, ele registra aqui para a gente, ó. Então, aqui ele tem que foram 27 trades em total e acertou 70% deles, né? É uma taxa de acerto muito grande, né? E 27 trades já é uma quantidade de trades aceitável para backtest, tá? Principalmente em gráfico diário, assim. Bom, então a gente tem aqui e o lucro, né? O lucro nem se fala. Quase 3 mil por cento de lucro sobre a banca. E aqui a gente está com uma gestão de risco apertadíssima, porque a gente só entra no trade com 10% da banca. O Augusto fala, né? Pelo menos ele, nas lives que eu acompanho, ele costuma falar para entrar com tudo, né? Eu lembro que eu peguei um vídeo que ele explica esse setup e ele fala para entrar com 100%. É... Se você tivesse entrado com 100% nesse setup desde o início do Bitcoin, você teria tido aqui, eu nem sei falar esse número, é... 198 milhões de por cento de lucro, né? É absurdo, absurdo, absurdo. Você teria ficado muito rico, né? Se a gente soubesse desse setup e lá no início do Bitcoin, né? E aqui, uma coisa interessantíssima também é o drawdown máximo, né? O drawdown máximo é o tanto que seu capital chega a recuar ao longo do tempo que você opera. E aqui ele chegou a recuar unicamente em long, né? 46%. Beleza. Então, essa é a simplificação aqui de como funciona em long, né? Lógico que o que eu comentei aqui é uma simplificação do que o Augusto passa lá no canal dele, né? Deixa eu ver o chat agora e a gente já fala do short. Olha mais um aí dizendo que vai parar nos 12K. Ainda vamos te convencer. Bruno Silva, o chat está ficando na frente do gráfico. Ah, cara, agora eu já falei toda a explicação. Esqueci de tirar o chat, foi mal. Jaqueline Fernandes, um olho no trabalho e outro na live. Cuidado aí, Jaqueline. Cuidado aí que em bear market a gente precisa do salário, cara. Pelo amor de Deus. Charles P. Tarso, eu estou pensando em comprar um pouco agora, senão eu vou esperar para comprar quando voltar 27K. Meu stop de compra atual. 27K está longe, hein, Tarso. Está longe, cara. Toma cuidado aí. Jefferson, parece que a média de 200 tem sido violada várias vezes. aí a média de 300 deu boa entrada em fundo em 900. Aí a média de 300 deu boa entrada em fundo em 900 no Ethereum e quase deu 16.600 no Bitcoin. Algo a se pensar. É, mas é que é o que eu comentei, né, Jefferson, quando eu coloquei ela na tela aqui. Ela foi testada poucas vezes, né? Então não tem muita evidência histórica. Adriano Gonçalves, parabéns pela Live Fire. Obrigado, mano. Conteúdição de alto nível. Valeu mesmo, Adriano. Jonas Júnior altera para spot. Ah, não tem necessidade, Jonas, porque eu não estou usando alavancagem, tá? É que eu não estou usando alavancagem, então não tem necessidade. Os trades vão ser iguais, né, é o que eu quero dizer. Fábio, se tirar o chart da tela fica melhor na hora de demonstrar o setup. É, Maurício, já vou pegar a mãe aqui. Agora eu tiro para falar do short. Eduardo Nogueira, tem comentário na tela. Foi mal aí, galera. Desculpa aí. Agora eu tiro. Pronto. Bom, 52 pessoas ao vivo, cara. Obrigado, hein, pessoal. Valeu mesmo, todo mundo que está aí. Deixem like quem não deixou, se inscrevam no canal quem não se inscreveu. Dá essa força aí para mim. Bom, então, esse foi o setup long, né? Agora o short é o contrário. Se a gente coloca o short na tela, ó, então aqui eu ativei, tirei o long, ativei o short. O short é o contrário, né? Ele vai sair quando ele fizer a figura de reversão abaixo. Ó, inclusive é algo que eu tenho que fazer é pintar o candlezinho de sinal, né? Eu não pintei aqui, só deixei a entrada. Então eu acerto isso para a galera que está usando, eu acerto. Então, ele rompeu aqui, né? Rompeu a média de 8 para baixo. Aqui, rompeu para... Opa! Rompeu a média de 8 aqui para baixo. Fez a correçãozinha e fez um engulfo de baixo aqui, né? Se a gente pega do mesmo forma a correção de fibo dessa pernada, a gente vê que ele corrigiu mais ou menos até o 382, né? Então, esse tipo de coisa é para confirmar que ele realmente rompeu a média, né? Porque ele rompe a média para baixo, ele faz o pullback em cima da média e faz a figura de confirmação usando o price action que eu comentei. Então, é a mesma coisa, só que aqui em vez de ele fechar o long, ele abre um short, né? Aqui a gente está testando só short sem long. Então, aqui ele abriu o short aqui embaixo e fechou aqui, ó. Fechou aqui em cima. Tá? Fechou no pin bar de alta aqui. Esse aqui é um pin bar de alta acima da média porque ele rompeu a média para cima, fez um pin barzinho de alta, fechou o trade. Aí depois ele confirmou o rompimento para baixo, abriu o outro trade aqui, né? Aqui se a gente pega todo o histórico do Bitcoin agora, então aqui ele está testando todo o histórico, desde lá de trás. Desde lá de 2010 ele está pegando trades, né? Aqui desde setembro de 2010. Bom, então vamos ver agora a estratégia aqui, o backtest, né? Ó, isso aqui é testando o Bitcoin desde o início, nessas simplificações que eu comentei, né? Ele teria feito 27 trades também, coincidência, né? Que fez isso no long, também fez isso no short. E aqui, sim, teria dado prejuízo se a gente tivesse aplicado esse setup desde lá de trás. Agora a gente pode tentar ver realmente o que teria acontecido com esse setup se a gente aplicasse desde esse topo histórico aqui de 2011. Porque aqui em 2010, né? O Bitcoin só subiu. Vamos ver o que aconteceria se a gente ajustasse mais a data de início para mais perto, né? Colocar aqui desde 2011. Ó, desde 2011 a gente teria começado aqui atrás. Lembrando que aqui está sem stop, hein? Eu estou testando aqui sem stop, só saindo pelo pelo sinal de saída. E aqui a gestão de risco está com 100% do capital. Então, vou colocar 10, né? Que é o que a gente testou no início. Ó lá. Então, se a gente começa em 2011, que foi quando o Bitcoin saiu de zero, né? Então, começando em 2011, a gente já teria 2% de lucro aplicando esse setup in short. Agora, se a gente pega só as áreas de bear market, né? Só as regiões de bear market. Vamos ver trade por trade aqui. Aqui, a gente não estava em bear market, né? Esse trade seria eliminado. Então, a gente subiu, fez o topo histórico. Depois começou a cair, a gente já entra em bear market, né? Então, se a gente pega os trades de bear market aqui, a gente entrou aqui nesse trade e foi sair aqui, ó. Então, um trade de 70%. Pegou quase que a queda inteira, né? A queda aqui do topo até lá embaixo foi de 86% e a gente pegou 70% disso. Aqui continua em bear market, a gente não fez um topo histórico. Aqui teria um trade de loss de 20%. Aqui teria outro trade de loss. Na lateralidade, ele sofre, né? Ele lateralizou em cima da média e não tem muito o que fazer, ele vai sofrer. Aqui tem outro. Aí agora aqui começou a subir, né? Aqui já começou a subir. Então, esse trade aqui a gente poderia não entrar, né? Nesse trade aqui. E agora aqui bear market de novo, né? Fez o topo aqui em 2013. Esse aqui entrou um pouquinho mais tarde, só que mesmo assim deu um ganho de 10%. Aqui teve outro topo histórico. Então, outro aqui bear market, outra queda prolongada. Entramos aqui e saímos aqui. 9%. Aqui teve outro trade gigantesco. Pegou toda essa queda aqui de 2014 para frente. 54%. Lateralizou no fundo aqui, perdeu na lateralização. Aqui pegou um trade de gain. Então, pelo que a gente vê aqui, né? Ele não funciona de forma, digamos assim, cegamente, né? Muito entre aspas, né? Se você entrou em todos os trades dele, e talvez ele não seja muito bom. Agora, se você usa análise discricionária para definir os trades, né? Por exemplo, vamos pegar 2000 e agora, o bear market de agora. Desde o topo histórico, se você entra em short próximo do topo histórico, tipo o primeiro trade e depois o topo histórico, ele costuma dar bom, né? Então, por exemplo, aqui teve um trade bom, pegou 25% de queda. Aqui teve outro trade bom que ainda está aberto, que abriu o trade lá em 39 mil dólares e agora está com 50% de lucro. Então, eu não sei se ao fechar esse trade aqui, talvez, né? Talvez se a gente fecha, se a média continua caindo aqui, né? E a gente fecha esse trade por aqui, considerando que o Bitcoin lateralize nessa região que eu comentei para vocês. A gente fecha esse trade por aqui e depois, logo em seguida, abre outro trade, a gente pode cair nessa de entrar em trade e lateralização, né? Nesses trades tipo aqui, em 2018, que ele pega a trade no fundinho, no fundinho do bear market, aqui, e acaba não dando muito lucro ou até pegando prejuízo, né? Então, eu acho que em short, talvez tenha que, você tenha que ter uma análise discricionária, não usar o setup 100% sistemático, né? Talvez seja a melhor solução. Mas vamos testar ele em altcoins para ver também como que funciona em altcoins. Tarso, sim, mas esse stop está descendo, a intenção é esperar a possível reversão. Aqui está sem stop, Tarso, ele está sem stop, o que está descendo aqui é a média, tá? Frank Willi Vieira, parabéns pelo conteúdo, obrigado, Frank. Vitor Carvalho, você caracterizou o bear market como abaixo da média de 200 e abaixo da média de 8? Não, cara, o bear market é quando a gente vê no passado é simples de ver, né? Depois de um topo histórico, o que a gente costuma dizer, né? Então, eu fiz topo histórico em 2017, olhando para o passado, agora a gente sabe que tudo isso aqui foi bear market, né? Então, eu não estou usando uma caracterização, assim, técnica, digamos, para o bear market, é só, tipo, teve topo histórico e depois teve uma região prolongada de queda, né? Então, eu só estou, só isso que eu estou falando que é bear market aqui, né? Tipo, aqui, topo histórico, região prolongada de queda. Quando a gente olha para o passado, é simples você dizer quando foi em bear market e quando não foi, né? Agora já dá para dizer que a gente está em bear market porque já está caindo há muito tempo, né? O topo histórico aqui atrás está longe dele, né? Então, aqui ainda talvez não desse para dizer que estava em bear market porque foi uma queda rápida, mas foi por pouco tempo, né? E logo recuperou. Mas, olha, usando esse setup em short nessa época, né? Desde o primeiro, aqui a gente renovou o topo histórico, né? Aqui a gente teve o topo histórico aqui em cima, rompeu a média de 8, teria entrado aqui, fechado aqui, né? Pegou 10% de queda. Como foi uma queda muito rápida, não deu tempo da média se aproximar do preço, não teve lateralização no fundo, né? Então, a média não se aproximou tanto para a gente fechar com mais ganho. Ele já subiu rápido demais e já rompeu a média para cima. Aqui teve um tradezinho que deu errado e depois teve dois trades, né? Um trade de ganho aqui e outro que está aberto agora que já está no ganho também, né? Que não vai perder mais, né? Quase... A menos que o Bitcoin suba muito rápido aqui, rompa essa média e vai fazer o pullback aqui em cima, né? Mas acho muito difícil isso acontecer. Teria que subir muito rápido. Então, de quatro trades, né? Dos últimos quatro trades a gente só errou um fazendo o short com o setup da média de 8. E ele funciona também com os dois ao mesmo tempo, né? Por que não? Então, se a gente coloca long e short ao mesmo tempo, ele vai entrar no long e vai sair no short, né? Você vai ficar posicionado o tempo todo, né? O tempo todo você vai estar posicionado no trade. E ele funciona, né? Então, aqui. Abriu o long, fechou no short, abriu o short, fechou no long. Esse long fechou no short aqui em cima. Esse short fechou na abertura do long aqui. Olha, eu com o chat na tela de novo. Foda, viu? Desculpa aí. Esse short fechou no long aqui. Esse long fechou nesse short. Esse short fechou nesse long. E assim por diante, né? Assim, ele vai dar lucro, eu acho, ó. Ele dá lucro e olha como a curva de capital fica suave, né? Ela dá uma suavizada. Ela não sobe com tanta porrada, né? Como ele funcionava só no long. Então, ó. 1.834%, 53 trades em total. E acertou mais da metade. Fazendo long e short junto, né? Então, dá certo. Dá certo você fazer o long e o short. Agora, vamos ver em altcoins. Antes de ir para altcoins, vamos ver o chat. Tarsal comentando do stop em 27. Como ele é baseado em volatilidade, ele deve descer assim que o mercado vai atualizar. Ah, entendi, cara. Entendi. Vitor Carvalho, mas olhando para o passado, é fácil definir. exatamente. Olhando para o passado, é fácil mesmo. É muito difícil você definir, né? O que é um bear market. Você pode definir a tendência, mas a tendência de curto prazo, digamos, de uma forma simples. Mas não tem como você saber se a tendência de baixa é um bear market. São coisas diferentes. o bear market é quando está tudo caindo, está tudo lateralizado, o mercado está com muito medo. É diferente você definir um bear market de uma tendência, né? Quando você vê aqui, por exemplo, essa região aqui, ele estava fazendo fundos ascendentes, então tendência de alta, sem ver a média de 8 mesmo. Tendência de alta, fundos ascendentes, topos ascendentes, aí ele começou a fazer topos descendentes. Então aqui a gente já tem uma tendência de baixa definida. só que não necessariamente a gente tem um bear market definido, né? E aqui ele começou a fazer fundos descendentes também. Então é muito difícil você falar, ah, estamos em bear market. Porque não tem como você saber que uma tendência de baixa vai virar um bear market. Aqui ele teve a tendência de baixa por um tempo, mas ele reverteu tão rápido, que nem deu para chamar isso aqui de bear market. Porque ele já subiu, já renovou o topo histórico. Então como você renova o topo histórico em bear market? Não existe isso, né? Então é muito difícil você definir um bear market antes dele acontecer, né? Isso que eu quero dizer. Muita gente dizia que o coronavírus ia fazer o bear market, né? Que o coronavírus ia definir o bear market quando isso aqui aconteceu. Muita gente achou que isso aqui era o começo de um bear market, né? Muita gente falava de recuperação em W, né? Que ia fazer assim, o mercado ia subir, depois ia cair mais fundo para depois voltar a subir, né? E aí quem sabe quanto tempo ia demorar esse W aqui, né? Podia ser o novo bear market, né? Só que ele recuperou em V. Então não tem como você prever um bear market nem como falar que é um bear market antes de você já estar dentro dele, né? É muito difícil você parametrizar um bear market, Vitor. A curve fica quase sem drawdown, exatamente. Quando você usa long e short fica muito bom. Cheguei, hein? Começa tudo de novo aí. Dá para falar que o short funciona melhor se o mercado for mais maduro logo após 2018? Eu acredito que sim, Jefferson. Se a gente coloca a data aqui vamos ver o que acontece. Deixar só em short. Desde 2018 aqui eu estou entrando com 10%, né? Mas ele teria acertado 45% dos trades teria tido 11 trades, né? Eu acredito que sim que você falar em short com desde 2018 ele é mais acertivo. Maurício Massa, automação boa é long, mais short mais saque da corretora. Pois é, cara. O cachorro sacudindo aqui. Pois é. Tem que sacar da corretora mesmo. Tamo junto, Vitor. Então vamos ver em altcoins. Eu não testei em altcoins, tá? Vamos ver como que ele performa. Aqui eu estou no gráfico diário porque na BLX não consigo colocar 12 horas mas eu gosto de usar esse setup específico no gráfico de 12 horas. Eu acho que ele fica mais interessante porque ele dá mais trades ele pega opa, coloquei 12 minutos. Ele pega a reversão um pouquinho mais rápido. Então, testando o short no Bitcoin o SDT em gráfico de 12 horas usando a mesma média de 8 semanas. Olha como já muda, né? Dá 7,4% de lucro contra 1,8% de drawdown no short. 14 trades e acertou 50%. Então já fica mais interessante, né? Isso aí que o Jefferson estava falando de que o Jefferson estava comentando de testar depois de 2018 com o mercado maduro faz sentido, né? Então vamos testar nesses parâmetros short gráfico de 12 horas desde 2018 em altcoins. Vamos fazer esse teste. Então vou colocar aqui primeiro altcoin e colocar o Ethereum. Olha lá, o Ethereum não fica tão bom quanto o Bitcoin, né? Tem um drawdown um pouquinho maior que o lucro 14 trades e acertou 40%. Ele fez mais trades, né? No gráfico diário vamos dar uma olhada. O gráfico diário daria prejuízo. O gráfico de 4 horas vamos ver. O gráfico de 4 horas melhora a relação lucro com drawdown. Vamos ver, deixa eu manter em 12 horas e vamos ver em outras altcoins. Então, por exemplo, a Cardano. Vou colocar aqui ADA, o SDT. Olha só a ADA que interessante. Acertou 60% dos trades. Fez 10 trades, acertou 60% e tem um lucro 6 vezes maior que o drawdown, né? Então já fica mais legal. Se a gente pega os trades recentes, né? Mesma coisa que eu comentei com vocês no Bitcoin, né? Fez um trade muito bom aqui em cima perto do topo histórico. Passou um calorzinho aqui. Passou um calorzinho nesse trade aqui de 20%. Só que fechou o trade com 40% de lucro. E depois abriu o outro que não teve calor nenhum, né? Ele abriu o trade aqui e já despencou. E agora estaria com 50% de lucro. Então olha que coisa legal, né? Ele teria definido que a gente está em tendência de baixa lá em cima, né? Muito próximo do topo histórico. Foi um trade muito bom aqui na ADA. Talvez em altcoins ele fique mais interessante. Vamos ver outra. Me falem outras altcoins aí, galera. Que existiam desde 2018, né? Enquanto eu leio o chat aí. Marcelo, qual seria o nível seguro de alavancagem no Futuros? Para evitar ser liquidado? Para evitar ser liquidado é você não alavancar, né? Você usar um um para um. Não tem muito não tem não tem muita outra forma de você ser de você ficar seguro na alavancagem, né? Principalmente num setup assim sem stop. Por exemplo, nesse trade da ADA que eu comentei aqui. O trade foi contra você pelo menos 20%. Vamos arredondar para 20% para as contas ficarem mais fáceis. Se você tivesse alavancado 5 vezes você já seria liquidado nesse trade aqui e você teria perdido esse ganho de 42%. então a alavancagem é complicado, né? A alavancagem é complicado. 5 vezes aqui já seria o suficiente para te liquidar. Adriano Lopes, Sol, vamos colocar Solana aqui. Sol, SDT em short. Ah, Sol, do prejuízo no 12 horas. Vamos colocar no no diário. Prejuízo também. no 4 horas. No 4 horas, essa queda aqui ela deu bom, né? Desde o top histórico de 2021. Deu bom, só que pegando desde lá atrás ele não deu muito bom, não. O cachorro está fazendo tropeia aqui. Vamos voltar para o 12 horas. A Solana não deu muito bom, não. Pode ser por conta da simplificação que eu tenho que fazer pela sistematização, né, galera? Tem que ter isso em conta também, né? Aqui a gente está simplificando a a operação do setup por conta da gente conseguir sistematizar o backtest, né? Talvez se você operar ele na forma discricionária, que é a forma que o Augusto passa nos vídeos dele, nas lives dele, talvez passe a gerar mais lucro, né? Porque aí você vai ter em conta suporte e resistência, você vai ter em conta várias outras coisas que eu não tenho em conta aqui para sistematizar, tá? Então tem que ter isso em conta também, né? Na hora da gente definir, trabalhar com isso aqui, né? Se a gente coloca long short na Solana, talvez dê bom. Long short ele dá um lucro muito legal, né? 165% contra 7% de drawdown. E aqui a gente está falando de entrar em cada trade com 10%, né? Então, é... Muda, muda de figura, né? Quando você mistura long com short. Jorge Luiz, Ethereum. Ethereum eu já mostrei aqui, Jorge. Tamo junto, Marcelo. Opa, o que eu fiz aqui? Tirei a tela da coisa. deixa eu tirar o chat da tela antes de continuar. Vamos ver outra altcoin. Vamos pegar as altcoins que eu lembro de 2018. Litecoin, LTC ou SDT. Aqui a gente está com long short misturado, né? Dá 37% de lucro contra 10% de drawdown. Também uma relação muito boa. Se a gente testa só o short, dá lucro. Pouquinho, mas dá. 5% de lucro em 13 trades. E a gente estaria com o short aberto aqui que não está sendo contabilizado, né? Opa. A gente está com o short aberto aqui que estaria com mais de 50% de lucro, né? Na Litecoin está interessante também, né, galera? Ó, pegou... Mesmo esquema do Bitcoin, pegou um trade bom aqui de 33% e agora está com outra aberta de mais de 50%. É, eu... eu continuo convencido disso, cara. Eu acho que o legal desse setup em short é você ficar ligado em topo histórico. Eu acho que talvez essa seja a melhor forma de você operar esse setup. Você espera um topo histórico e abre o primeiro trade short que aparecer, né? Ou seja, a confirmação do rompimento da média de 8 para baixo depois de um topo histórico. Porque aí você pega toda a retração, né? Toda a retração do topo histórico. Interessante. Eu acho que pode ser uma boa operar desse jeito. aqui não tem como eu filtrar só para aparecer trades assim, né? Então ele pega todos. Mas talvez assim ele fique interessante. Maurício, mas está ligado no setup a correlação das altos com a média de 8 no Bitcoin? Não, Maurício. Aqui eu estou testando ele puro, tá? Não está ligado o filtro aqui do Bitcoin. Esse filtro do Bitcoin, galera, é quando você... É um filtro... Vamos ligar ele aqui e eu mostro para vocês. Olha, ele melhora o resultado. Esse filtro, o que ele faz? Ele só abre short em altcoin se o Bitcoin também estiver abaixo da média de 8. Lá no gráfico do Bitcoin, né? E se o Bitcoin passa a estar acima da média de 8, ele fecha o trade imediatamente na altcoin. Sem esperar o sinal de saída da altcoin. Então esse filtro faz isso, né? Então aqui, se a gente pega o backtest, isso aqui é com o filtro, né? 10% de lucro, 60% de acerto. Se eu tiro o filtro, ele diminui o lucro pela metade e também diminui a porcentagem de acerto pela metade praticamente. Então o filtro ele tem de ajudar, né? Vamos testar com o filtro então agora. Na Litecoin ele melhora bastante, né? Vamos colocar Litecoin. Qual o outro altcoin que tem de 2018? Vamos voltar para... Dá para ver se o filtro faz diferença. Olha só como fica mais legal. Muito mais suave a curva de capital, né? A gente está no topo histórico da curva de capital agora. A gente está com 71% de acerto absurdo, né? Então você usar simplesmente esse filtro aí de só entrar em trade se o Bitcoin estiver dando condição já ajuda, né? Já ajuda bastante. Vamos para o Ethereum. Ethereum é a mesma coisa. Melhora também usar o filtro. 50% de acerto. Vamos para Solana, né? Solana que não tinha ficado muito bom. É, Solana passa a dar lucro agora, né? Antes ela dava prejuízo. Mas fica praticamente no 0 a 0. Só fez dois trades e está com o trade aberto agora muito bom que ainda não entra na contabilização aqui, né? Outra altcoin. Vamos ver aqui na minha lista que eu sou meio ruim para altcoin. Vamos pegar uma altcoin antiga aqui que eu lembro que era de 2018. Ah, a Waves, né? A Waves eu sei que tinha em 2018 já. Waves USDT. A Waves dá prejuízo com o filtro ligado. Desligando o filtro também dá. Então, na Waves não ficou muito bom. Vamos ver outra de 2018. BNB. BNB também dá prejuízo. E sem o filtro melhora um pouquinho, mas ainda fica no prejuízo. se liga a long e short junto, melhora bastante, hein? Vamos colocar o filtro com long e short. Long e short junto com o filtro ligado realmente fica muito bom, né? Nem se compara. Tomo. A tomo dá prejuízo. Precisa pegar as moedas de 2018. Ethereum Classic. Vamos ver. Ethereum Classic fica muito bom. Dash. A Dash eu sei que é antiga também. Dash também fica bom. É, long e short ele fica muito legal com o filtro do Bitcoin ativado, né? Interessante. Adriano Gonçalves. Fábio, qual o gerenciamento de risco que você usa para os seus trades? Teste em gráficos menores. É que em gráficos menores o que vai acontecer é que você vai pegar mais trades, né? Só que nos mesmos movimentos, né? Então, talvez eu ache que não fique interessante porque a gente está sempre filtrando os trades pela média de 8, né, Adriano? Caramba, pessoal. 61 pessoas ao vivo. Eu acho que isso aqui é recorde das minhas lives, hein? Record de pessoas simultâneas. 62 agora. Quem não deixou like, deixa like aí, galera. Obrigadão a todo mundo que está vendo. E se você não é inscrito, se inscreve aí no canal. Me dá essa força. A gente está quase chegando a 10 mil inscritos, galera. Quase, quase, quase. E nessa semana, se eu não me engano, ou na semana que vem, a gente cumpre dois anos de canal aqui. Deixa eu... Quando eu atingi 10 mil inscritos, eu mostro um dos cachorros aqui para vocês. Na live. O que está aqui em cima hoje é o Arby. Tirei o chat da tela. Tirei. Para não fazer cagada. Maurício Massal. Gostei, viu, Fábio? Setup média de 8 long e short. Isso aí, com certeza. Legal. Maurício. Massa, cara. Eu usei o setup da média de 8 em long, né? Em short eu ainda não usei porque eu comentei com vocês. Eu fiz ele hoje de manhã. Eu terminei ele. Mas eu usei ele em long no Bitcoin e no Ethereum. Nessa alta. Só que eu não segui ele a risca, né? Não segui ele completamente a risca. O que eu fiz foi... Eu entrei só long, né? Não tinha short ainda na época. Onde foi que eu entrei? Deixa eu pegar o Bitcoin aqui. Acho que foi essa entrada aqui. que é a última entrada que ele deu. As anteriores também, né? Eu tinha entrado... Nesse aqui eu entrei também. Do topo histórico aqui. Só que eu não entrei com 100% da banca, né? Eu entrei com menos, infelizmente. Porque foi um trade muito bom. Então, eu entrei nesse trade aqui. No gráfico de 12 horas no Bitcoin. Entrei nele aqui. Aí, eu usei o stop aqui embaixo. Eu fui usando o stop por price action e fui atualizando o stop. Então, o stop por price action eu fui entrando à medida que ele ia fazendo novos fundos. Novos fundos mais altos. Então, aqui ele tinha um fundo aqui. Fez um fundo mais alto aqui. Que foi quando eu entrei. Aí, quando ele fez um fundo mais alto. Que foi aqui, né? Nessa região aqui. que ele consolidou o fundo. Eu subi o stop pra cá. Aí, quando ele fez um novo fundo. Que foi aqui, né? Fez um fundo aqui. Aí, eu subi o stop pra cá. Aí, depois ele não fez fundo mais alto, né? Fez praticamente um fundo aqui. E rompeu aqui. Aí, eu saí do trade aqui. Mais ou menos nessa região. Então, eu entrei aqui e saí aqui. Então, eu consegui melhorar um pouco a saída. Apesar de eu não ter melhorado tanto. Porque ela saiu aqui um pouquinho abaixo. Então, eu saí mais ou menos com 23%. E o setup fechou em 21%. Não mudou muita coisa. Depois, eu entrei nesse trade aqui. Esse aqui, sim. Fez bastante diferença. Subindo o stop, né? Eu fiz a mesma coisa. Entrei no trade aqui. E estava com o stop aqui embaixo. Aí, à medida que ele foi atualizando o fundo. Eu fui subindo o stop. Então, aqui ele fez um fundo. Mas não fez o outro ainda. Aqui, ele praticamente confirmou esse fundo. Quando ele fez esse fundo. Eu subi o stop pra cá. Aí, quando ele fez esse fundo. Eu subi o stop pra cá. E quando ele fez esse, aí eu subi pra cá, né? Subi aqui pra cá. Ele atualizou um pouquinho só. E saiu aqui. Então, esse sim melhorou bastante o resultado. Eu saí com 7.5%. Ele teria fechado com 2, ó. Então, esses dois trades eu fiz com a média de 8. Não fiz antes porque não conhecia o setup. Não tinha testado, né? Conhecia do Augusto falar. Mas eu ainda não tinha testado por mim mesmo. Então, eu não usava. Eu comecei a usar a partir daqui. E sempre que eu usei, deu bom. Então, talvez no short, se a gente fizer essa gestão do trade, né? Não o seguir ele, é... Sair só pelo sinal. Senão que você ia atualizando o stop, né? Talvez consiga até melhorar os trades, né? Melhorar um pouquinho a taxa de acerto e tudo mais, né? Talvez isso ajude. Fazer um setup, um... Uma gestão discricionária do stop. Nossa, novamente eu deixei o chat na tela. Desculpa aí, galera. BTC rompendo canal de alta. Ô, louco. Sério? Eu já vou colocar na tela aqui. Alexandre Ferreira de Freitas. Pode me dizer como eu faço para estudar automação de trades? Você recomenda algum curso? Cara, eu aprendi sozinho praticamente, Alexandre. Não fiz curso sobre isso e eu também não criei um curso sobre isso ainda. Mas se você quiser automatizar a trade, dá uma olhada no meu site que eu tenho bastante ferramenta para isso. É... www.sotrade.top Lá eu tenho um serviço meu de assinatura que você consegue automatizar seus trades usando estratégias, tá? Talvez eu consiga te ajudar, Alexandre. Dá uma olhadinha lá. Cripto com fé. Fábio, quanto custa um setup seu para automação de trade? Um que você tenha um bom backtest? Depende, cara. Eu tenho um serviço de assinatura lá, que você pode usar esses, né? Custa R$100 por mês. E aí você tem várias opções. Ou você pode comprar algum deles específico para você ter acesso para sempre, né? Aí você não precisa assinar. Mas aí também você compra um só para a vida inteira, né? Ou você compra mais, né? Óbvio, se você quiser comprar mais, você pode comprar mais. É... Mas me manda um e-mail, cara. Aí a gente vê certinho. Porque tem... Cada um tem um preço, né? Tem várias coisas assim. Então, para não ficar falando de valores aqui, eu vou deixar meu e-mail aqui. Aí se você quiser comprar algum setup específico, você me manda um e-mail lá. Inclusive, galera, eu vendo vários tipos de scripts, viu? Para quem tiver interesse. Ah, eu tenho um setup que eu quero automatizar. E eu não sei automatizar. Como que eu faço para automatizar o trade do meu setup específico? Eu não quero usar o seu, Fábio. Eu quero usar o meu. Também me manda um e-mail lá que eu programo ele para você e... Com automação e tudo mais. Tá? É só eu mandar um e-mail aí que a gente troca ideia. Bom, então como seria aqui um... É... Vamos pegar um trade short aqui. Esse aqui. Para a gente ir... Como seria a atualização de stop na forma discricionária, né? Seria do mesmo jeito, né? Você vai atualizando o stop à medida que vai fazendo topos mais altos. Topos mais baixos, perdão. Então, por exemplo, nesse trade abril aqui, você poderia iniciar ele com o stop aqui em cima nesse topo. Né? Esse topo aqui, que era o topo mais alto no momento. Aí, à medida que ele vai consolidando topos mais baixos, você vai atualizando o stop para o topo anterior. Então, aqui ele formou um topo, só que ainda está consolidando ele, né? Não formou topos mais baixos. Aqui, ele já começou a formar topo mais baixo, né? Formou um topo mais baixo aqui, então você já poderia atualizar o stop para cá. Aí, você vai atualizar quando ele consolidar esse topo aqui, né? Quando esse topo aqui for consolidado, fazer um topo mais baixo que ele, você atualiza para cá. Se você for muito afobado, você poderia achar que isso aqui já é um topo mais baixo, você atualiza para cá. Né? Eu rabisco tanto o gráfico, cara, me dá uma raiva depois. Né? Então, aqui ele formou um topo mais baixo. Aqui ele formou um topo mais baixo. E aqui ele formou um topo mais baixo que esse. Então, você poderia atualizar o stop aqui. Se você atualizou o stop aqui, você foi afobado, você vai provavelmente ter o seu trade encerrado por aqui, né? Principalmente se depois desse topo você atualizou para esse, né? E depois desse, você atualizou para esse. Então, você teria fechado o trade aqui, ó. Nesse repiquezinho, você já teria fechado o trade. Afobação, né? Significa que você perdeu dinheiro? Não. Você teria ganhado dinheiro aqui. Teria ganhado 15% nesse trade. Só que aí você teria que ter entrado de novo, né? Porque ele não chegou a romper a média de 8, né? Então, aqui nesse pullback, você entra na confirmação dele. Ou seja, numa figura de reversão. Aqui ele fez um pin bar praticamente de alta, né? Um doji, mas meio pin bar, né? Você poderia ter entrado nele. Então, teria entrado novamente aqui, nessa região. Aí, o stop, você coloca no topo mais alto, né? Nesse aqui, no topo anterior. Aí, você vai atualizando, né? Aqui formou um topo mais baixo, você consolidou, você atualiza para esse. Aqui formou um topo mais baixo, consolidou, você atualiza para esse. E aí, você vai nessa, né? Se você foi afobado de novo, você teria fechado o trade por aqui. Aqui formou um topo mais baixo, mas não consolidou, né? Então, você não teria atualizado, né? Aqui formou outro topo. Não consolidou, não formou um mais baixo que esse, para você atualizar para cá. Então, ainda não teria fechado o trade. Teria fechado aqui, nesse patamar. E aqui foram 12% de lucro. Está vendo? Então, se você vai fazendo assim de forma discricionária, você teria aberto vários trades, né? Esse é o tipo de coisa que a automatização acaba descartando do setup discricionário, né? Que é o que o Augusto passa. É o tipo de simplificação que a gente acaba abrindo mão de uns trades bons, né? Para ter a vantagem de automatizar o sistema, né? Então, você ganha de um lado, né? Porque você tem o trade automatizado, sistematizado. E perde do outro, que é o trade discricionário. Que talvez tivesse uma assertividade maior, uma lucratividade maior, né? São pontos positivos e negativos da sistematização, da automatização de trades. Deixa eu ver o chat aí. Adriano Rossi, cheguei. Vou voltar para o começo. Obrigado, Adriano. Opa, irmão Fontoura. Se fizer o trade fechando ao toque da média de 200. Ah, e precisaria automatizar, irmão. Eu não sei se ficaria bom ou não. Alexandre Ferreira. Você já chegou a testar a automação da técnica FIMAT do Marcelo Ferreira? Cara, eu já tentei automatizar o FIMAT, né? Para ver, realmente fazer backtest automatizado. Mas o sistema dele é muito discricionário, cara. É muito discricionário. Fica muito difícil automatizar. Eu não fui capaz. Eu acho que não dá, honestamente. Não vou dizer que não dá, só porque eu não consegui, mas... Eu não fui capaz de automatizar o sistema dele. Eu acho que não dá. É muito discricionário. Inclusive, eu fiz o curso dele. Eu fiz o curso do Marcelo. Muito bom. A técnica dele, para mim, é muito boa. Mas é para day trade, né? Não tem nada a ver aqui com a média de 8, né? Não tem nada a ver. O sistema dele eu achei muito bom. Achei muito assertivo. Só que você tem que ficar na frente da tela, né? Fazendo e tal. É complicado, né? E tem um monte de... De... Coisa... De... Detalhes, né? Não é só um trade que você abre e stop e alvo, né? Se vai contra você, você consegue... Ele tem os termos dele lá. Costurar, fazer não sei o que lá. Tem um monte de técnica lá. Já faz um tempo que eu fiz o curso e eu esqueci os nomes, mas... Enfim. É muito assertivo, tá? Mas eu não consegui automatizar. Guilherme Rodrigo, estamos juntos, mano. Eliton Gama, vai até 12k. Vamos ver o gráfico aqui que o... Alguém disse que ele estava rompendo o canal de alta. BTC, USDT, colocar no diário. Não está rompendo nada, galera. Pô. A menos que o cara esteja vendo 5 minutos, né? Aí é foda. Mas nem nos 5 minutos rompeu. Não tem nada de mais aqui. Nada que altere o que a gente conversou no começo da live, né? Estamos sentindo a média de 200, né? Está formando um... Um inside barzinho aqui na média de 200. Vamos colocar a média de 200 de novo. Média de 200 semanas. Não, aqui eu estou na de 200 dias. É, nem chegou a tocar na média de 200 semanas, né? Nem chegou a tocar, mas ele não está... Ele está... Ele está meio que ignorando o engolfo de ontem, né? Ele não quis... Não quis dar continuidade no engolfo de ontem. Rompeu o engolfo de ontem aqui. Mas não quis dar continuidade. Está recusando o rompimento. Vamos ver, né? O que eu comentei. Espero que lateralize aqui nessa região, né? Do topo do ciclo anterior, aqui por volta dos 18. E a média de 200. Eu espero que fique aqui por um ano, cara. Se ficar aqui um ano... Vai ser uma maravilha. A gente vai conseguir acumular muito Bitcoin. Quem sabe a gente consiga ter Bitcoins inteiros. Para mim seria o ideal. É, então, caso rompa para baixo. Caso rompa para baixo, para mim não tem freio, cara. Para mim vai até os 10, 12, 14 mil. Aí não tem freio. Que é o que eu comentei, né? Eu vou parar de comprar um pouco agora. Eu vou parar de comprar um pouco agora. Vou acumular esses dólares, né? Que eu estaria comprando. E vou esperar. Se ele romper aqui a média de 200 para cima, eu compro no rompimento aqui, na confirmação do rompimento. Se ele cai, eu deixo para comprar tudo que eu deveria ter comprado aqui. Eu deixo para comprar lá embaixo, né? Por quê? Porque eu acho que comprar aqui nos 20, nos 20, na região dos 20, e comprar no rompimento aqui, que seria mais ou menos nos 22, 23, não vai fazer tanta diferença para o meu preço médio. Agora, se eu acumular esse dinheiro aqui e deixar para comprar lá embaixo nos 14, aí vai fazer diferença. Então, eu prefiro ter esse upside de comprar mais barato lá embaixo do que ir acumulando aqui para depois cair mais, né? Então, eu acho que eu vou tomar essa decisão. Eu comentei com vocês no começo da live. Eu acho que eu vou por esse caminho. Não vou comprar mais aqui nessa região. Vou esperar ele decidir para que lado vai. Se ele vai para cima, eu compro aqui em cima. Um pouquinho mais caro do que agora, o que não vai mudar a minha vida. Mas, se cair, eu vou comprar muito mais barato. O que vai alterar muito mais o meu preço médio, né? Então, eu vou fazer isso por enquanto. Mike Love está por aí. E aí, mano? Vou lá, te abre o indicador que eu falei. Eu vou abrir, cara, mas eu acho que eu não vou conseguir comentar ele hoje. Porque a live já está com mais de uma hora. E vocês sabem que eu não estou querendo fazer live muito maior do que uma hora. Mike Love, média de 8 milagrosa. Pois é, cara. Eu curti mesmo. Eu também achei massa aqui para a short. Para a longa, eu já sabia que era ótima, né? Para a short, eu vi também que ela funciona bem. Vitor Carvalho. Vai até os 10k, com certeza. Terei de 1 a 2 bitcoins. Se for para lá, eu também vou ter por aí, Vitor. Se Deus quiser. Mike Love. Tem quem está esperando os 12k. É, o foda de você ficar esperando é que às vezes você não vai chegar, né? Aí você vai ficar... O bonde vai passar na sua frente, né? Então, você tem que ter um plano para caso chegue e um plano para caso não chegue. Vitor Carvalho. Eu já comprei Ethereum. Estou com dois inteiros. Aí sim, mano. Não fica falando valor na live, não, cara. Isso aí não é muito bom, não, viu? Guilherme Rodrigues. Está entre a EMA300 semanal e a EMA300... EMA300 e EMA300 semanal. É, a gente conversou um pouco aqui sobre a média de 300, Guilherme. Eu acho que a de 200 é mais interessante. O Bitcoin, é. Bom, vamos ver aqui esse indicador do Vozlat. Vamos ver se eu consigo entender ele, porque está parecendo que é bem complexo. Ah, ele desenha os canaisinhos. Interessante, hein? Aqui ele desenha o canal e dá uma legenda. Cumulative Miners Revenue. Então, ele está acumulando a receita dos mineradores aqui. Aqui também. O problema de indicador assim, Vozlat, é que... Esse indicador aqui, para quem chegou agora, é esse aqui. Everything Bitcoin Kiosk Trading. O problema de indicador assim é que ele repinta. Está vendo aqui que esses canais aqui são diferentes do que está agora aberto? É porque esses aqui já foram fechados, já foram consolidados. Ele já definiu o cálculo deles. Por isso que eles aparecem assim. Esse que está aberto agora, esse azulzinho, ele está ainda reescrevendo esse canal. Esse canal ainda não está definitivo. Então, esse canal pode mudar a forma. Ele pode estar assim hoje e amanhã ele está assim. Ou então, ele pode estar assim hoje e amanhã ele está reto. Então, ele está sendo reescrito. Então, é difícil você tomar decisão ao vivo. Tomar decisão ao vivo com um indicador que pode repintar. Porque você pode falar, quando eu tocar essa linha azul, eu compro. Aí, beleza, você comprou aqui. Só que... Como o canal pode ser reescrito, depois que você comprou, o canal pode jogar essa linha azul que você comprou aqui. Pode jogar aqui para baixo. Ou pode jogar aqui para cima. Aí, você fica com uma compra que não faz sentido mais. Então, é difícil os indicadores assim. Mas, ele é interessante para ver o histórico. Eu não estou entendendo muito bem os inputs dele aqui. Ele está falando que é a acumulação de receita dos mineradores. Mas, ele fala isso em todos os canais. Enfim. Acho que é interessante para essa análise histórica. Mas, talvez não necessariamente para... Nossa, tem até uma tabelinha aqui. Nem sei como ele faz para colocar isso na tela. Mas, é interessante. 63 pessoas ao vivo. 77 likes. Legal, hein, pessoal? Deixem like aí quem não deixou. Eu acho que eu vou encerrar por aqui. Eu vou dar uma analisada nesse indicador. Vou ver se eu consigo entender mais dele. Vou ler o que o cara que fez publicou. E aí, qualquer coisa, amanhã a gente troca ideia. Beleza? Eu vou encerrando a live por aqui. Galera, brigadão para todo mundo que acompanhou. Espero que vocês tenham curtido. Quem não for inscrito, se inscreve no canal. A gente está quase chegando a 10 mil inscritos. Então, me deem essa força aí. E se você não deixou like, deixa o like aí embaixo. Beleza? Obrigado, pessoal. E até mais. E amanhã tem mais live às 2 da tarde. Todo dia. Segunda, sexta, às 2 da tarde. Valeu, pessoal. Até mais. Abração. E amanhã tem mais. 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 O que é isso?